O que é a doutrina espírita? Nós estamos iniciando mais um Papo do Bem pela Rede Luz Espírita e hoje nós contamos com a presença do nosso Arthur Valadares, que é um emérito palestrista estudiosíssimo da doutrina espírita e do Evangelho, que é, em síntese, a mesma coisa. E de tal forma que eu quero agradecer, Arthur, a sua presença, a participação conosco, falando sobre um tema maravilhoso, que é querer, saber e amar. Arthur. Bem, o tema nasceu de uma reflexão que nós fazíamos em torno da obra de Leandrini, que é uma obra muito cara, muito especial ao nosso coração, pela influência que ela acabou tendo em nossa trajetória espírita. E essa capacidade de síntese de Leandrini, essa capacidade também de traduzir as verdades divinas, os aspectos da lei divina de maneira tão poética, tão bela, sempre nos fascinou. Então, a gente pensou em trazer esse tema, essas três palavrinhas, que são três palavrinhas-chave quando pensamos a luz da doutrina espírita em termos de evolução, do espírito, do ser, ao longo dos evos, pensar no desenvolvimento dessas três potencialidades, querer, saber e amar, convertendo-as no tempo em potências realizadoras, transformadoras da vida e das circunstâncias ao seu redor. Então, foi mais ou menos esse o mote das nossas reflexões. Arthur, não basta só querer, precisa desejar, que é uma coisa mais forte, não é? Exato. Porque senão fica apenas no querer, aí eu quero. Precisa vencer algumas dificuldades. Quais são essas dificuldades que nós temos para chegar nesse momento do desejo, dessa vontade em concurso? É muito interessante isso que você trouxe, porque o próprio Kardec vai fazer um estudo no Livro dos Espíritos sobre essa questão do desejo. Nas questões ali, 907, 8 e em diante, ele fala do desejo, das paixões e da vontade. E ele vai dizer, assim, que a origem das paixões foi colocada em nós para o bem. Então, os desejos que estão por trás das paixões, eles estão na criatura para o bem. O problema são os excessos que se atrelam a esses desejos, quando eles passam a nos reger, por exemplo. E aí, o esforço da criatura no tempo, ganhando consciência, desenvolvendo a vontade, é remover dos desejos o que é excesso para manter os desejos como forças realizadoras da vida. Porque ele diz, as paixões ou a força que está por detrás delas decuplica as forças realizadoras da criatura. O problema é saber coordená-las, gerenciá-las. Então, em falando de vontade, também ele nos diz lá nessas questões, em 909, 911, ele diz assim, que muitos dizem quero. No entanto, o querer está somente nos lábios. É preciso que o querer, ele seja esse contato profundo com essas forças que existem em nós, o que é um resultado do processo de autoconhecimento. Quando eu vou fundo em mim, identifico essas forças latentes em mim, vejo a que elas estão direcionadas, o que elas estão buscando, e identifico também os excessos, que acabam se transformando em paixões, removo os excessos, e transformo, então, esse desejo agora purificado, mas vivo, atuante, essa força mesmo, em algo mais do que simplesmente um desejo vago, mas em uma força realizadora. Aí está, por exemplo, o segredo, a chave de uma vida como a do apóstolo Paulo. Porque a gente fica pensando, que força era aquela para realizar tanto, para sobrepor-se a tantos empecilhos, a tantos obstáculos. E a gente vai entendendo que era a mesma força que outrora estava exagerada, no fanatismo, nas perseguições, que ele ajustou por meio da consciência, da vontade, e transformou, então, todo aquele desejo de servir a Deus, de ser útil, de conhecer, tudo aquilo, ele transformou em realização nobre. Então, o querer, ele diz respeito a esse travar contato, a essa busca das forças internas da criatura, sabendo governá-las, mas também inflamando-as para que sejam realizadoras, e não simplesmente anseios vagos, ou permaneçam apenas no âmbito da teoria, sem realização. Eu acho que você está falando do Paulo, que é uma figura magistral na história do cristianismo, dentro da própria doutrina, que tem mensagem dele lá, foi preciso que ele divisasse Jesus à sua frente para ele mudar o caminho. Como é que esse processo aconteceu? E é muito bonito a gente pensar nisso, porque ele vira uma referência de mudança à luz do cristianismo. Ele, Madalena, aliás, Emmanuel elege os dois como sendo os mais belos exemplos de transformação moral à luz do Evangelho de Jesus. E, assim, a gente percebe que o querer em Paulo, na época ainda Saulo, já era muito vivo. Então, essa força ele já trazia, essa força realizadora, essa potência da alma, o problema ali, principalmente, era direcionamento. Então, dentro das concepções que ele trazia, o seu querer estava orientado conforme aquelas concepções. Então, na visão dele, Moisés havia trazido a lei definitiva, e aquelas propostas do Nazarene e dos seus seguidores eram desvios da lei, que precisavam ser eliminados. Quando ele tem aquele encontro com Jesus em que a luz espiritual do Cristo, moral do Cristo, ilumina não só os seus olhos físicos, mas também o seu entendimento, ele percebe, puxa vida, agora o meu universo de entendimento se ampliou. Saber. Agora o meu saber se ampliou. O que eu percebia ou entendia que antes era falso ou equivocado, agora é a mais pura verdade. E aí a gente vê a grandeza do Espírito, porque ele tinha os seus desafios, alguns vícios ainda, o orgulho, por exemplo, mas ele tinha muitas potências já. E ele, então, sem pestanejar, ajusta o seu querer. Então, até ontem, o meu querer era este. Era este. Dentro do meu universo de conhecimento, o meu querer estava voltado para isso. Manter a lei de Moisés acima de tudo, custe o que custar, e perseguir aqueles que ousam tentar modificá-la, tentar desviá-la. A partir do momento em que o conhecimento do Cristo, o entendimento de que aquilo que ele pôde ouvir de Estevão, o que ele ouviu dos seguidores do caminho, o que ele ouviu de Abigail, aquilo era verdade, dentro deste universo, ele prontamente reajusta o seu querer e já mostra-se para Jesus agora na condição de um servidor. Senhor, o que queres que eu faça? Então, olha só que bonito. Olha o símbolo, a representação desse Espírito que soube tão prontamente ajustar o seu querer ao querer do Cristo. Senhor, o que queres que eu faça? O meu querer está aqui e eu estou ofertando a você. Dentro deste novo universo de conhecimento que você me descortinou, tomo o meu querer conforme a tua vontade. Então, é belíssimo pensarmos nessa habilidade, nessa grandeza desse Espírito, que depois tem todo um processo de reajuste interno, de lidar com os remorsos, com os arrependimentos, mas ele fica sendo, para toda a posteridade do cristianismo e da humanidade, um símbolo de como lidarmos com as nossas culpas, de como não nos deixarmos vencer, esmagar, estagnar pelas nossas culpas e remorsos, mas sim transformarmos o que foi desajuste de ontem em propósito, em boa vontade de bem fazer hoje, em tomar a vontade como recurso para nos erguermos, seja qual for a queda que tenhamos tido, para agora podermos nos direcionar a Deus e a lei conforme os novos horizontes que conseguimos alcançar. Arthur, tem uma orientação do Paulo que diz assim, deixemos o arrependimento das obras mortas e busquemos a perfeição. A competência nossa vem de uma convergência mental, de uma vontade, conforme você colocou, mas, acima de tudo, precisa de uma ação, porque se não agir, não vai mudar, não é? Sim. Como é que tem que ser essa ação nossa hoje, com espíritos ainda imperfeitos, de posse do conhecimento que nos é trazido pela espiritualidade, para a gente fazer realmente uma conversão, uma transformação essencial em nossas trajetórias de vida? Olha, aproveitando o próprio exemplo do Paulo, que já foi citado, um conceito que Paulo se utiliza muito nas suas cartas e que, infelizmente, ao longo dos tempos, foi como que incompreendido, é o conceito de fé. Fé foi entendido, muitas vezes, como sendo o simples crer em Jesus e que, por isso mesmo, a criatura já estaria salva. O conceito paulino de salvação pela fé que foi tão mal incompreendido. Nós temos um registro na Revista Espírita de um espírito, o François-Nicolas Madeleine, que, falando em nome de Paulo, diz assim que esse doutor, lá nas esferas superiores onde habita, muito se entristecia com algumas interpretações equivocadas acerca de alguns conceitos. Por que estamos falando disso? Porque, na conceituação paulina, não há como conceber fé sem realização. O próprio Lutero, por exemplo, que foi pai da Reforma Protestante, e que se baseou muito nas epístolas paulinas e nesse conceito de salvação pela fé, ele, Lutero, tinha uma dificuldade com a epístola de Tiago. Porque Tiago diz assim na sua epístola, a fé sem obras é morta. E Paulo falava que a fé prescinde das obras. O justo será salvo pela fé. Então, Lutero fala, não, o Tiago está equivocado. Ele chamava a epístola de Tiago de epístola de palha, porque ele via uma divergência entre Paulo e Tiago. Só que, o que Paulo queria dizer por fé, ou melhor, e por obras também? Por fé e por obras. As obras que ele fala, que não seriam as mais essenciais, eram as chamadas obras da lei. O que eram as obras da lei? Era aquele conjunto de ritualísticas, de práticas exteriores, que os judeus cultivavam ao seu tempo. Por exemplo, a observância tão estrita do sábado, os rituais de purificação, os sacrifícios no templo, a circuncisão. Ele, na difusão da mensagem para os gentios, dizia, olha, o mais importante, gente, não são essas obras da lei, mas é a fé renovada, a vida nova em Cristo. Isso é o produto, é o objetivo primordial. Então, quando ele fala que a fé não precisa de obras, é dessas obras, porque a fé precisa, sim, de obras de realização da criatura nova. O conceito de fé, para Paulo, se a gente vai ao hebraico, a palavra emuná, fé vem de emuná, que significa fidelidade. Então, há como eu ser fiel a uma proposta de vida sem moldar a minha vida aquilo e sem realizar o que aquela proposta define. Então, para Paulo, a ideia de obras, de realização, está implícita na ideia de fé. Então, não há divergência entre ele e Tiago. Quando Tiago fala que a fé só é viva se ela tem obras, se ela tem realização, Paulo também entendia assim. Ele só prescindia das obras exteriores, ritualísticas, que nem sempre representavam uma renovação íntima da criatura. E por que a gente resgatou esse conceito de fé? Aproveitando que você falou dessa capacidade de focar, de concentrar a energia, que é bem o conceito de Denis, é também o conceito de Emmanuel, no livro Pensamento e Vida. Quando ele vai falar de fé, ele vai definir o processo de desenvolvermos a fé como um espelho que a gente aprende a utilizar para concentrar os raios que nos chegam do sol. Então, o que é o Espírito que desenvolve fé? É o que aprende a utilizar a sua vontade, a sua força mental para canalizar toda aquela energia nas realizações que se fazem necessárias. Isso é, na visão de Emmanuel, na visão de Paulo, na visão de Tiago, ter fé. Por isso, os Espíritos definem também no Evangelho segundo o Espiritismo, fé é a vontade de querer. e, naturalmente, não só de querer, mas de usar o querer para realizar. Esse é o processo que a criatura vai imprimindo em si quanto mais consciente vai se tornando, entendendo que uma fé estéreo, que não represente uma vida nova, novos hábitos, novas maneiras de se conduzir perante a vida, é uma fé ainda estéreo. Pode ser aquela fé da figueira que tinha folhas, mas que ainda não tinha frutos, que era o caso de muitos dos autores da lei. mas espera o Senhor de nós na árvore da nossa vida, na árvore de nossa fé, não somente a beleza da folhagem ou da copa, dos conhecimentos, mas, sobretudo, o fruto substancial de uma vida renovada, de uma vida mais doce, de uma vida mais saborosa para as vidas que com ela convivem. Nesse esquema que você montou de falar do querer, do saber e do amar, a gente fica pensando existe um ditado que diz assim, é fácil andar com Jesus no peito, o difícil é ter peito para andar com Jesus, não é? Como é que fica essa situação para nós que precisamos segui-lo? Essa frase ou esse ditado que você nos trouxe me lembra de um texto do Emmanuel intitulado Convencer-se e Converter-se. E o Emmanuel inicia o texto dizendo assim, é muito fácil estar alguém convencido da verdade do Senhor, mas muito difícil estar alguém convertido ao Senhor da verdade. Porque é uma diferença fundamental entre estarmos convencidos da grandeza de Jesus. Creio que isso nós estamos convencidos desde o primeiro momento que a gente travou o contato mais estreito com o Evangelho. Agora, estarmos convertidos ao Senhor da verdade, em outras palavras, uma vida que reflita isso nos seus mínimos aspectos, está aí o grande desafio. Para a gente ver o quanto essa questão da conversão efetiva, de ter o peito para seguir a Jesus é desafiadora, eu me recordo do exemplo de Simão Pedro, que foi eleito pelo mestre para ser aquele primeiro pilar do cristianismo nascente, aquela primeira base. Na última ceia, o último momento de Jesus com os discípulos antes da prisão e da crucificação, como nós sabemos, está registrado lá no Evangelho de João, também nos sinóticos, Jesus conversa muitas coisas com os discípulos e, em especial, ele conversa algumas coisas com o Simão Pedro, porque ele sabia o que estava por vir, Pedro sempre se afirmava o mais fiel dos discípulos, não, Senhor, imagina, para onde você foi, eu vou, porque Jesus falou que iria para um lugar que eles não poderiam acompanhá-lo e Pedro falou, imagina, começou a protestar, se preciso for, eu morro por ti e aí Jesus começa a esclarecê-lo, Pedro, Pedro, essa tua precipitação se faz credor de maiores experiências e tal e tal, Jesus afirma, inclusive, a questão lá do galo que cantaria, mas, em determinado momento, Jesus volta-se para Pedro e diz assim, Pedro, Pedro, eis que Satanás quer te joirar como faz com o trigo, mas eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça e tu, quando te converteres, volta e confirma os teus irmãos. O que Jesus está falando? Pedro, a luta vai ficar mais apertada, Satanás quer te joirar como faz com o trigo, ou seja, você vai passar pela peneira, está chegando o momento dos testemunhos, mas eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça, mas o mais interessante nessa fala de Jesus para Pedro, que sempre me chama atenção é, depois de três anos de convivência estreita, Pedro, o que mais esteve ao lado de Jesus, Jesus ficava na casa dele na maioria dos momentos, quando eram aqueles momentos em que Jesus levava apenas alguns discípulos, Pedro sempre estava, era Pedro, Tiago e João. Então, depois de tanta convivência, de tanto tempo, você ouvir de Jesus assim, e tu, quando te converteres, volta e confirma os teus irmãos. Como se Jesus dissesse, Pedro, você ainda não se converteu, por enquanto você está convencido da grandeza do Evangelho, mas a conversão virá depois, porque para consolidar essa conversão, Pedro, você vai ter que passar pelas lutas mais ásperas, você vai ser chamado a ter peito de encarar o preço de seguir o Evangelho. Você vai ter que tomar a sua cruz aos ombros. E aí a gente conhece o que se deu depois, Pedro ficou até meio ofendido, meio magoado com Jesus diante dessa fala, mas certamente ele pôde entender depois, porque enquanto Jesus estava ao seu lado, eles se achavam, ele e os demais discípulos, os mais fortes e poderosos do mundo. Você imagina? O próprio Judas. O próprio Judas. Você imagina você ter do seu lado uma pessoa que refaz as partes, os músculos e os ossos de um paralítico, um cego de nascença. O que ele não consegue fazer? Quem poderá contra nós? Mas por isso também que Jesus disse na última ceia, a voz convém que eu vá. O mestre precisa sair de cena para o discípulo ser testado, para o discípulo ver se ele ainda repousa em bases de outrem ou se ele já construiu bases próprias. E é aí que Pedro começa o verdadeiro trabalho de conversão. Até então estava convencido, mas somente as lutas é que nos fazem buscar as bases mais profundas e fincar as raízes mais íntimas com Jesus. Então, são as lutas, os desafios que nos fazem voltarmos para dentro de nós, vendo a fragilidade das bases em que ainda nos repousávamos, em que ainda nos fiávamos para enfim construir agora a nossa casa sobre a base sólida do Cristo. A gente vai percebendo que as estacas, os apoios do mundo são muito frágeis quando vem a tempestade e que só há uma rocha capaz de nos sustentar e essa é a rocha do Cristo. Então, Pedro começa efetivamente a sua conversão ao Evangelho depois da negação, quando ele entende melhor o preço de seguir o mestre e entende que não bastaria ter Jesus ao seu lado, mas agora por dentro. Aí começa a nascer o Pedro que tanto admiramos. Isso é ter o peito para seguir a Jesus, pagar o preço da cruz, mas cuja retribuição é a ressurreição. Então, é mais ou menos por aí. E dentro dessa linha de raciocínio que você nos trouxe, é querer, saber e amar e o amor que certamente Jesus resumiu todas as leis e os profetas no único mandamento que é amor a Deus ao próximo como a nós mesmos. Como é que fica essa questão desse amor para a gente sublimar a nossa trajetória espiritual? Olha, o amor ele é mesmo a culminância de todo o processo evolutivo, é a própria virtude da criatura, melhor, como nos dizem os espíritos, é a própria virtude do Criador, né, criatura. Só que até então o mundo já ouvia falado, já havia ouvido falar de amor, já havia visto algumas expressões de amor, alguns raios refratados, mas em Cristo esse sol de amor resplandece. Em Cristo a humanidade compreendeu o que é o amor referência. Mesmo o mandamento que Jesus resgata do Antigo Testamento, né, Jesus quando apresenta aqueles dois mandamentos fundamentais, que tem por base a palavra amor, o amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu pensamento, de toda a tua mente, de todas as tuas forças, e o amar ao próximo como a ti mesmo, mesmo aí a gente vai ver que Jesus ele vai ampliar ainda mais os deveres para com o amor, porque quando a gente pensa no segundo mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo, quem é a referência do amor? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, querendo ou não, a referência desse amor ao próximo ainda é uma referência do que eu já consigo ter e entender de amor para comigo. Agora, Jesus, ele sobe, digamos assim, de patamar, ele chama-nos a um patamar mais elevado, sobe o sarrafo, como diz a expressão popular, porque ele diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quem é a referência de amor agora? É ele. Então, ele encarnando, ele vem nos dar uma perspectiva mais palpável do que seja amar, para que o amar não seja uma abstração, não seja uma utopia, não seja só um sonho da humanidade, Jesus, encarnando e caminhando por entre nós, expressou-nos vivamente em tudo o que fez, em tudo o que falou, o que seja amor e o que seja esse amar como ele nos amou. Então, um amor que não exige, um amor que não espera, um amor que não cobra, um amor que encontra a sua própria razão de ser e a sua própria alegria em amar, no amor que é ofertado e não no que é recebido, como está lá no bonito livro Boa Nova, no capítulo de número 12, quando Pedro e Jesus conversam sobre o amor, o título do capítulo era Amor e Renúncia, e Jesus fala que a própria razão de ser, a própria essência ou a base do amor é a renúncia. Então, é esse o amor que agora as criaturas vão buscando no transcurso dos séculos, porque o próprio Emmanuel nos diz, o nosso amor ainda está muito misturado ao egoísmo. Para se ter uma ideia, o Emmanuel tem uma página no livro Fonte Viva chamada A Cortina do Eu, capítulo 101, em que ele diz assim, que muitas vezes nós não amamos propriamente as outras criaturas, mas a nós mesmos refletidos nelas. Por exemplo, quando uma criatura segue os caminhos que achamos os melhores, partilha das nossas ideias ou dos nossos ideais, da nossa visão política disso ou daquilo outro, o nosso amor para com ela parece ser o maior. Mas essa mesma criatura, se ela começa a seguir outros caminhos, se ela muda de ideia, começa a pensar o oposto do nosso, parece que o nosso amor diminui, parece que o nosso amor arrefece. Por quê? Amávamos a ela ou a nós mesmos refletido nela. Então, é isso que Emmanuel quer dizer com A Cortina do Eu. O nosso amor é uma virtude em potencial, mas ainda muito mesclada ao egoísmo. É um diamante ainda misturado à ganga do cascalho. E está aí o trabalho dos séculos, está aí o trabalho a ser feito amparado pela vontade e pelo saber para que a gente possa depurar cada vez mais essa força da vida para que ela se resplandeça, para que ela resplandeça em toda a sua pujança, em toda a sua beleza, como afirmação do divino que há em nós. Então, mais ou menos esses são os caminhos que temos a percorrer. Quando perguntar para o Emmanuel como ele via o amor humano em relação ao amor de Jesus, ele vai colocar para nós que seria nós amarmos fazermos para uma pessoa o máximo sem que ela nunca tivesse feito por merecer aquilo. Ou seja, seria uma doação irrestrita em sentido amplo para qualquer pessoa, mesmo aquelas que não compreendam comungam com a nossa ideia e que têm outros comportamentos. Portanto, é uma definição de amor que eu gosto muito que seria compreender, valorizar e respeitar. a capacidade de amar que a gente possa ter vem de encontro a nossa capacidade de compreender, valorizar, respeitar. porque, porque enquanto nós não tivermos esse entendimento, nós vamos trazer um folclore e às vezes até colocar o amor como sendo uma coisa assim, tão simples, né? mas não é tão simples amar. É um trabalho que a gente tem que fazer conosco no sentido de a gente internalizar esse amor pelo próximo. Não é assim? Exato. Aproveitando até mesmo o Emmanuel, ele tem uma mensagem muito bonita que está no Reformador, depois ela foi inserida também no livro Fonte Viva, capítulo 91, se não me engano, com algumas modificações ali, Às vezes o Emmanuel mesmo fazia algumas modificações nos seus textos, mas nessa mensagem Problemas do Amor, o Emmanuel descreve isso, esse processo de depuração do amor no tempo, porque ele diz assim, concluindo a mensagem, que muitas vezes o nosso amor é simples querer e apenas querendo podemos desfigurar os mais belos quadros da vida. Então ele cita alguns exemplos, por exemplo, a mãe que, amando demais, mas sem o equilíbrio da educação, da firmeza do processo educativo, às vezes nos excessos de ternura compromete os próprios filhos. Nós temos aquele caso da Anacleta no livro Missionários da Luz, o André Luiz acompanhando a reencarnação de Seja Desmundo, ele vê o caso dessa mãe, cujos quatro filhos estavam em condições lamentáveis do mundo espiritual, porque ela, durante a encarnação, foi terna demais, condescendente demais em alguns aspectos, fugindo aos aspectos educativos. Então o amor ainda é um pouco a ser depurado. E assim em outros processos, às vezes o laço de uma criatura para com a outra na forma do matrimônio, do relacionamento, até tem ali um amor, mas um amor ainda muito mesclado a um sentimento de posse, de egoísmo, que transfigura-se num ciúme. e o ciúme tem criado muitos dramas, muitos crimes ao longo dos séculos. Então a gente percebe que o amor em nós é ainda essa força a ser burilada, pedindo compreensão, pedindo respeito, pedindo entendimento da outra criatura e pedindo cada vez mais também esse espírito de renúncia, esse espírito também de sacrifício, que é a culminância a que Jesus elevou o amor. Por isso, os mandamentos seguem plenamente ativos. O que Jesus disse outrora é o que o Espiritismo vai nos respetir hoje. Outrora, Jesus nos disse, falando naquelas bonitas palavras registradas por Mateus, Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim. São as duas orientações, as duas condições que Jesus estabelece para encontrarmos com ele esse descanso ou a paz interna. O que é tomar sobre nós o seu julgo? O julgo era uma expressão usada à época para representar o entendimento que cada rabino, cada doutor da lei tinha da vivência da lei. Então, cada discípulo tomava sobre si o julgo do seu rabino, buscava viver a síntese que o seu rabino trazia da vivência da lei. E Jesus sintetiza a lei em dois mandamentos cuja palavra síntese e resumo é amor. Então, Tomai sobre vós o meu julgo é amai e aprendei de mim instruir. Amai-vos e instruí-vos é o que o Espírito de verdade depois vem nos repetir recapitulando o que Jesus já nos disse. Esse é o caminho da nossa libertação e da depuração dessas forças em nós. Quero agradecer muito a sua participação fantástica, maravilhosa e convidá-los para a semana que vem estarmos aqui novamente com o novo Papo do Bem. Um grande abraço! Música Música Legenda Adriana Zanotto